Boa noite, comunidade regional. É com alegria que recebemos a todos nesta noite que com certeza marcará um novo rumo na saúde de toda a nossa região. O Hospital Divina Providência teve início com a aprovação de seu estatuto em 12 de abril de 1947, tendo como mentor Monsenhor Vito Batistela. A Pedra Fundamental foi lançada em 7 de setembro de 1948 e a inauguração aconteceu em 6 de janeiro de 1951. Em 21 de janeiro de 1962, a Assembleia Geral, composta por 126 sócios, autorizar a venda do Hospital Divina Providência para as irmãs do Imaculado Coração de Maria. E todos os bens foram transferidos no ano de 73. Portanto, no ano de 91, as irmãs venderam o hospital para a Prefeitura Municipal de Frederico Vesfale, que fez contrato de concessão com a Sociedade Beneficência do Hospital de Caridade por 10 anos. E o mesmo foi renovado por mais 10 anos. As irmãs administraram esse estabelecimento até o dia 6 de julho de 1991. A partir desta data, a diretoria em Poçada assumiu o comando de atender a população frederiquense e região com o máximo de qualidade e satisfação possível, tendo como missão ser uma instituição de referência regional reconhecida pela excelência na área da assistência médico-hospitalar, oferecendo produtos e serviços de qualidades, oferecendo estrutura para o campo do estágio, do ensino e pesquisa de extensão universitária e técnica, reciclando e difundindo o conhecimento humano de seus colaboradores, sendo capacitada para acompanhar e responder as transformações e exigências da sociedade, obtivando o ser sustentável e garantir a proteção ao meio ambiente. em uma visão de ser excelência no atendimento médico-hospitalar, aumentando o seu atendimento médio em 50% até o ano de 2018, sendo reconhecido como a melhor instituição de saúde, destacando-se por bons serviços de saúde, médico-hospitalar e diagnósticos, com o uso agressivo de tecnologia de ponta e equipes especializadas, comprometida com a qualidade e satisfação dos clientes, dispondo de infraestrutura e processos administrativos automatizados ao máximo para que garanta às equipes e aos profissionais substrato para uma sólida base de conhecimento. Falamos um pouco das Amigas do HDP. A Associação das Amigas do HDP foi fundada em 31 de março de 2006, por um grupo de 15 mulheres que sentiam necessidade de estarem presentes e atuarem como serviços voluntários junto ao Hospital Divina Providência. Esta associação legalmente constituída desde junho de 2005. com o CPNPJ oficializando junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Física. Com o objetivo principal da Associação das Amigas do HDP, era de dar suporte à administração e direção do hospital, atuando como parcerias no trabalho e projetos que visem somar esforços para a melhoria do mesmo. Atualmente, conta com 100 voluntárias que colaboram mensalmente com a instituição. Os trabalhos realizados pelas Amigas foram todos efetuados dentro das normas e exigências dos órgãos responsáveis, obtivando sempre oferecer melhores condições aos profissionais da saúde e um ambiente favorável e acolhedor aos doentes que se encontram internados. Gostaríamos de chamar, neste momento, para compor a mesa principal, Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, Sr. José Alberto Panosso e a Primeira-Dama, Sirlei Panosso. O presidente da Câmara de Vereadores, Jacques Douglas de Oliveira. O presidente do Hospital Divina Previdência, Sr. Silvestre Vargas Filho. O presidente do Hospital Divina Previdência, Sr. Silvestre Vargas Filho. A diretora do Hospital Divina Previdência, Sra. Roselay de Fátima Ender. Gostaria também de nominar as autoridades presentes neste evento. Sr. Denis Bride, Prefeito de Dois Irmãos das Missões. Sr. Cleito Bonadimã, Prefeito de Seberi. Sr. Marcelino Galvão Bueno. Vice-Prefeito de Seberi. Sr. Leonir Coque, Prefeito de Erval Seco. Sr. Luiz Carlos Panosso, Prefeito de Palmitinho. Sr. Antônio Vilso Bernardi, Prefeito de Iraí. Secretários. Diretora do Plano Estratégico, Marisette Froze. Secretário de Esportes, Giovanni Sarturi. Secretária da Saúde, Marta Kelly. Secretário do Meio Ambiente, Marcos Ceruti. Secretário de Agricultura, Kleber Ceruti. Também vereadores, Celso de Oliveira, Panocinho e Oliveira Rosado. Perdoe-se, faltou alguém, de repente chegou depois do momento. Neste momento, então, gostaríamos de ouvir a palavra do presidente da Câmara de Vereadores, Frederico Westphalen, Sr. Jacos de Oliveira. Muito boa noite a todos. Saudar com muita alegria o Prefeito Frederico Westphalen e José Alberto Panosso. Em nome dele, saudar os fagundes que sejam bem-vindos à nossa querência à Princesa do Médio Alto Uruguai, que é Frederico Westphalen. Saudar as demais autoridades já citadas no protocolo, em especial também o nosso presidente, o HDP Silvestre, e a nossa diretora, Roselaine. Dizer que todos sabem que Frederico Westphalen é um polo em educação. Cá estamos, na Universidade URI, uma das principais universidades do nosso município. E nós todos, como gestores, temos o sonho que Frederico Westphalen e a nossa região se torne também um polo, mas um polo em saúde. E para isso, a comunidade, o poder executivo, o poder legislativo tem que se abraçar. Temos que prezar, do Prefeito Panosso, pela união. Com a união, com certeza, nós vamos fazer a coisa acontecer. Pois, através do Prefeito Panosso, o pontapé inicial já foi dado para esse sonho ser realizado. E nós, como Presidente do Poder Legislativo, o Prefeito Panosso sabe, e toda a sua administração, somos parceiros, sempre fomos, o Legislativo, parceiros no ontem, no hoje e no amanhã. Porque a saúde é em primeiro lugar. Meu muito obrigado a todos. gostaríamos também de ouvir a mensagem do presidente do Hospital Divina Previdência, professor Silvestre. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é um dia especial de curtir a sociedade de bem, a sociedade de bem de Frederico Westphalen. pessoas estas que deixaram o aconchego do seu lar e seus afazeres pessoais para vir prestigiar e colaborar com a ação tão nobre. Nesse momento festivo, gostaríamos de agradecer o empenho, a dedicação de todas as pessoas envolvidas na organização deste belíssimo evento. A família Fagundes, que proporcionará um espetáculo gratuitamente em prol da saúde do município de Frederico Westphalen. E também da região de abrangência de nossa instituição. A eles o meu muito obrigado. A URI, referências em educação regional, por ceder-nos esse belo salão para que esse evento seja coroado de êxito. O nosso muito obrigado pela sua parceria com o HDP. Ao nosso prefeito municipal, José Alberto Panosso, pelo esforço e atenção que tem depositado ao HDP e ao cumprimentá-lo, gostaria de saudar a todos os prefeitos da região que se fazem presente. essas pessoas não me dirão, eu tenho certeza, não me dirão esforço na viabilização da abertura da UTI do HDP de Frederico Westphalen. Sem sua visão de futuro, nada será possível. Também quero cumprimentar a todos os vereadores, os secretários, de outras regiões e nossos que se fazem presente. A nossa diretoria, que, com amor, dedicação e comprometimento, trabalham de forma voluntária e gratuita, aos nossos funcionários, colaboradores, classe médica e assistencial, equipes de profissionais autônomos que dedicam suas vidas em prol da vida dos outros. A vocês, o nosso sincero agradecimento. Saudar com muito carinho a população que se faz presente, os verdadeiros donos e usuários do HDP, que, com certeza, de forma anônima, defendem e lutam por ele, o nosso muito obrigado. Sabemos que o nosso desafio é gigantesco. Muitos podem questionar na realização desse evento que é a implementação e a abertura da UTI em Frederico de Sfalen. Porém, tenho a dizer a todos os senhores e senhoras, quando pensamos nos benefícios para a região, pensamos em cada família que se desloca para outros centros, a preocupação e a atuação de ver longe de casa dos filhos e pais. Logo, nos deparamos com a felicidade estampada no rosto de cada um por ver a abertura da UTI. E essas mesmas famílias terão atendimento necessário em casa, a Casa de Saúde HDP. A UTI não é um sonho uno, é uma união de esforços com a realização coletiva. Pensando exclusivamente na realização coletiva, logo pergunto, quais seriam as alavancas dessa realização dentro de uma casa de saúde, ainda se tratando de uma sociedade beneficente? primeiro, seriam objetivos definidos e, segundo, coragem para se seguir em frente. Os objetivos definidos nos motivam a ser criativos, apresentar novas soluções através deles. É possível sonhar e materializar nossas novas conquistas. a capacidade em estabelecer e ter foco nos faz ter a chave mestra do sucesso. As metas ativam a mente positiva e liberam ideias e energias para a execução das realizações. Sem estabelecer objetivos, nós somos levados para a corrente da vida. mas nós do HDP temos objetivos definidos, o que nos permite trabalhar com afinco, dedicação, autoconfiança e motivados a concretizar cada um dos nossos projetos. Coragem para seguir em frente. isto é que nossos antecedentes fizeram e é o que pretendemos continuar fazendo. Eles sonharam em edificar o HDP com audácia, deram o melhor de si para que pudéssemos hoje estar a um passo da abertura da UTI. E aqui temos que lembrar da comunidade da antiga Vila Frederico Westphalen ou antigo Barril, que com esforço coletivo construíram os alicerces desta casa de saúde. Aos nossos anciões, o agradecimento de terem tido visão e coragem de seguirem em frente unificando forças em prol da coletividade. Nós, como gestores, somos passageiros frente ao cargo que executamos, mas garanto a todos os senhores e senhoras que estamos com coragem fazendo o melhor que podemos. Estamos convictos que com a união e habilidade de toda a nossa comunidade temos como estratégia promover esta ação para o bem de toda a nossa região. Para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez pelo empenho e dedicação de todos indistintamente que estão enganjados na viabilidade da abertura desta tão importante especialidade regional a UTI. E neste momento que nós estamos prestes a apreciar uma belíssima apresentação da família Fagundes queria lembrar aos senhores que neste momento mais de 50 profissionais estão no HDP colocando a cada paciente e de prontidão para uma eventual emergência. Assim finalizo dizendo seja qual for a sua necessidade ou emergência o hospital de vinda providência estará sempre de portas abertas para atender aos senhores o meu muito obrigado gostaríamos neste momento de ouvir a mensagem do nosso prefeito municipal José Alberto Panosso Bem, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite reunidos por uma causa muito justa mas antes quero saudar o nosso presidente da Câmara de Vereadores vereador Jacques de Oliveira e se permite-me em seu nome cumprimentar os demais vereadores aqui presente tanto de Frederico Westphalen como de outros municípios saudar a Roselê diretora do hospital de vinda providência em nome dela saudar a todos os colaboradores do hospital de vinda providência e todos os colaboradores também e diretores de hospitais da nossa região saudar o professor Silvestre presidente do hospital de vinda providência em nome dele de saudar a todas as pessoas que compõem a diretoria e em nome dele também saudar a todos nossos lideranças comerciantes professores aqui presentes enfim pessoas que fazem parte da nossa comunidade quero em meu nome e da minha esposa Cirlay também saudar a diretora da universidade e a URI professora Silvia dizer a ela que é uma grande alegria ter a URI aqui em Frederico Westphalen porque está sempre de braços abertos para receber todas as entidades e hoje mais do que nunca agradecer do fundo do coração a cedência desse espaço para nós assistirmos um grande espetáculo dos Fagundes mas eu também tenho que nominar os meus queridos amigos prefeitos aqui da nossa micro região eu quero saudar aqui ao Denis Breed prefeito de dois irmãos das missões muito obrigado pela sua presença ao nosso querido amigo Cleito Bonadiman sua esposa ao Marcelino Galvão Bueno vice-prefeito ex-prefeito muito obrigado pela presença de vocês ao Leonir Coque prefeito de Herval Seco muito obrigado Leonir por se fazer presente ao prefeito Luiz Carlos Panosso meu irmão prefeito de Palmitinho muito obrigado Luiz Carlos por estar aqui também prestigiando esse grande evento e também o nosso querido amigo Antônio Wilson Bernardi prefeito de Iraí muito obrigado Wilson por se fazer presente e também a outros prefeitos se porventura estão aqui presentes que não chegou os nomes até as minhas mãos enfim dizer também saudar em nome do nosso secretário ao secretário Luiz Paulo Franck saudar a todos os nossos secretários e nossos colaboradores da administração pública municipal dizer que nessa noite uma noite muito especial onde a comunidade regional está trabalhando no sentido de nós concluirmos um trabalho da abertura da UTI aqui no nosso hospital de Vina Providência e eu sempre tenho dito meus queridos amigos prefeitos não seria necessariamente ser Frederico Westphalen mas teríamos que abrir essa UTI aqui na nossa micro região é desumano o que se faz com a população é desumano o que se faz com o ser humano quando pessoas saem de Frederico Westphalen ou de Caissara ou de Vicente Duta ou de Palmitinho ou de Seberita Aquaruçu Vista Alegre Iraí e percorrem de madrugada saem daqui quatro horas da madrugada e vão até Erechim para fazer um tratamento de quimioterapia a pessoa já vai totalmente debilitada e sai de madrugada às quatro horas da manhã e retorna às dez horas da noite totalmente debilitada muitas vezes vomitando no caminho muitas vezes os motoristas tendo que parar no seu caminho para poder atender esses pacientes isso não pode mais acontecer isso é desumano o que se faz aqui com nossos amigos nossos seres humanos com pessoas da comunidade da nossa micro região então é isso o trabalho é essa vontade que as lideranças da nossa região querem é a abertura da UTI para salvar vidas é para dar atendimento às pessoas aqui da nossa região tomara Deus que Tenente Portela abre UTI Palmeiras vai abrir UTI mas Frederico Westphal e outros hospitais podem abrir UTI porque a demanda é grande a demanda é muito grande e nós precisamos trabalhar meu querido presidente Silvestre nós precisamos trabalhar muito nós temos que ter atitudes atitudes fortes firmes e com firmeza para trazer abertura dessa UTI para salvar vidas e logo vem outras referências e logo vem a oncologia logo vem o tratamento da quimioterapia e assim as referências de oftalmologia e outras referências que aqui eu vejo muitos médicos aqui presentes e eles sabem o que eu estou falando nós precisamos se nossas pessoas nossos pais nossas lideranças construíram esse hospital e o meu falecido pai ajudou o professor Silvestre a construir esse hospital as pessoas da comunidade ajudaram a construir essa igreja essa imponência dessa igreja por que que nós como lideranças como pessoas como pessoas cidadãos aqui da nossa comunidade regional será que nós não temos capacidade de abrir a unidade da UTI do nosso município do nosso hospital eu acho que nós temos nós temos essa capacidade é só nós queremos é só nós trabalharmos para isso e é por isso que nós que estamos criando a nossa administração juntamente com a diretoria estamos construindo diversas ações em benefício do hospital Divina Providência para atender a nossa região não apenas Frederico Westphalen é para atender a população de Frederico Westphalen e da nossa região e nós vamos conseguir isso e a nossa administração está trabalhando muito fortemente e focada foco número um foco número um volto a salientar é criar o centro de saúde aqui na nossa região com a abertura da UTI em Frederico Westphalen esse é o nosso foco e é por isso que nós estamos colocando todos os nossos esforços financeiros na abertura desse tão importante elemento que vai salvar vidas aqui na nossa região e eu quero para finalizar para finalizar dizer que independente de partido político ou religião vamos esquecer as nossas paixões políticas partidárias futebolísticas vamos abraçar a causa do HDP vamos abraçar o nosso hospital Divina Providência que já está bem estruturado que já está constituída lá dentro uma UTI totalmente nova equipada de última geração de última geração só precisamos de um esforço apenas na busca de um médico intensivista ao qual eu quero conclamar a comunidade a diretoria do hospital nossos queridos médicos e médicas aqui de Frederico Westphalen para nos ajudar a trazer um intensivista aqui para o nosso hospital para nós imediatamente a começarmos a trabalhar quem sabe Deus nos ajude diretora Roselei meu presidente Silvestre que nós consigamos aqui dar um presente de Natal ao povo dessa região abrindo durante esse ano de 2017 ainda a UTI aqui no nosso município porque em breve vem outras outras referências é só isso que eu quero conclamar é só isso que eu peço a Deus que nos ajude porque a UTI vai salvar vidas e já deixou de salvar muitas vidas e o povo de Frederico da nossa região sabe perfeitamente que vidas foram perdidas por falta de UTI aqui no nosso hospital Divina Previdência vidas foram ceifadas vidas foram perdidas e nós não queremos que mais aconteça isso se nós temos um potencial muito forte economicamente e educacionalmente aqui na nossa micro região e nós temos condições de fazer dizem que nós deixamos de lado todas as nossas paixões políticas partidárias regionais e abraçamos essa causa da região essa causa não é de Frederico Westphalen meus amigos prefeitos é da nossa região é da nossa região que se acontecer qualquer coisa nesse momento e os médicos sabem disso derem um AVC muito forte aqui em alguém nós temos que deslocar para passo fundo sob pena de perder a vida no caminho ou a pessoa sofrer algumas sequelas mais profundas então é essa a nossa preocupação é esse é esse o trabalho que a nossa administração para nosso Duarte toda a nossa equipe de governo e juntamente com a diretoria do hospital estamos trabalhando e é por isso que nós estamos nomeando nessa noite aos Fagundes aos Fagundes os nossos embaixadores do hospital Divina Providência não porque eles são as pessoas mais bonitas desse Rio Grande ou desse país mas porque são pessoas de bem pessoas que a gente aprendeu a conhecer desde há bons anos quando eles participavam do Galpão Crioulo aqui em Frederico Westphalen nós aprendemos a ter um carinho por essas pessoas e é por eles por esse convívio que eles têm com o Rio Grande com esse convívio da cultura das tradições e também o caminho que eles estão trilhando um caminho direto direcionado também e auxiliando no lado social é por isso que nós aqui nós quando nos veio na lembrança e nos sugeriram o nome dos Fagundes nós imediatamente estamos aqui nesse momento decretando então em nome da comunidade Frederiquense queremos apresentar aqui ao Neto Fagundes o decreto de embaixadores do município de Frederico Westphalen os embaixadores do HDP e é por isso que eu gostaria de chamar aqui e vou ler e vou ler gostaria de chamar a família Fagundes aqui gostaria de chamar a família Fagundes aqui nesse momento decreto número 118 de 1º de novembro de 2017 declara os Fagundes como embaixadores do HDP do município de Frederico Westphalen o prefeito municipal de Frederico Westphalen no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica municipal no seu artigo 51 inciso 4º considerando o reconhecimento do grupo Os Fagundes pela vida artística norteada por diversas apresentações por diversas apresentações divulgando a música tradicionalista gaúcha considerando a união de esforços público-privado para possibilitar a abertura da UTI no Hospital de Caridade Divina Providência considerando que os Fagundes irão participar e se envolver nas campanhas em prol dos projetos beneficentes para o Hospital de Caridade Divina Providência decreta artigo 1º são considerados embaixadores do Hospital de Caridade Divina Providência de Frederico Westphalen o grupo Os Fagundes integrado por Nico Fagundes em memória Bagre Fagundes Neto Fagundes Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes artigo 2º este decreto entra em vigor na data da sua publicação Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen ao 1º dia do mês de novembro de 2017 Assina José Alberto Panosso Prefeito Municipal Luiz Paulo Gomes Frank Secretário Municipal da Administração Priscila de Bairros Figueiró Assessora Administrativa e Jurídica da Administração Pública Municipal por isso que nesse momento quero integrar entregar esse decreto ao Neto Fagundes para que leve junto com ele com a sua família esse decreto e guarde e seja realmente o nosso embaixador aqui em Frederico Westphalen e nesse estado do Rio Grande do Sul quero aproveitar também entregar vamos também entregar uma placa também do decreto para que eles levem com eles e represente o nosso hospital Divina Providência a nível de Rio Grande do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul Administração Municipal, através do Decreto nº 118, de 1º de novembro de 2017, nomeia os Fagundes como embaixadores do Hospital Divina Providência e da Saúde de Frederico Westphalen. Prefeito José Alberto Panosso e Silvestre Vargas Filho, presidente do Hospital Divina Providência. Gostaria rapidamente de agradecer em nome da minha família e dizer que é uma responsabilidade muito grande para todos nós, mas eu acredito nas causas em que a gente se une acima de qualquer coisa, acima do clube, acima do partido político, acima de qualquer coisa, a ação de uma comunidade. Uma cidade, um estado e um país são comandados por pessoas. A gente precisa de pessoas que façam o seu dia cada vez melhor. E a gente hoje tem a oportunidade de estar aqui trazendo o que a gente tem de especial, que é a nossa família. E agradecer por tudo isso ao meu pai, Bagre Fagundes, que está aqui conosco hoje, que nos indicou o caminho da cultura gaúcha, da música do Rio Grande do Sul, e poder estar com os meus irmãos, com o Ernesto Fagundes e com o Paulinho Fagundes, dizendo para vocês da empolgação que a gente sentiu desde o início, quando fomos comunicados, que teríamos essa condecoração aqui junto com vocês. Muito obrigado, do fundo do coração, a gente quer colaborar da melhor maneira, contem conosco, nos convidem sempre, essa cidade sempre nos recebeu de forma muito hospitaleira, muito carinhosa, a gente toda vez que vem aqui se emociona, e eu quero dizer que contem com a nossa família, sejam também um pouco Fagundes, e nós seremos também um pouco de Frederico. que vocês falem. Obrigado. Eu gostaria de pedir então agora, para a diretora do hospital, a Roselay de Fátima Ender, para fazer uma explanação desse projeto que a gente está desenvolvendo, vínhamos aí já quase 90 dias trabalhando, 60 dias, bem dizendo, um anonimato, visitando, os prefeitos da região sabem, a gente esteve visitando um por um, tentando mostrar a ideia que a gente pode de salvar muitas vidas. Então, Rosi, convido a você para que faça a tua mensagem. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito especial, dia em que estamos todos reunidos em prol de uma ação nobre, a tão sonhada abertura da unidade de terapia intensiva no HDP, nosso querido Hospital Divina Providência. Inicialmente, gostaria de saudar o nosso presidente da Casa de Saúde, senhor Silvestre Vargas Filho, e em seu nome, saudar a todos os membros da diretoria e colaboradores do Hospital Divina Providência, bem como todas as pessoas presentes neste evento. Saudar ao nosso prefeito municipal, José Alberto Panosso, e ao cumprimentá-lo, gostaria de saudar todos os prefeitos, vereadores, secretários de saúde da região, que temos a certeza que não medirão esforços na viabilização da abertura da nossa UTI. A família Fagundes, pela bela iniciativa de ofertar este espetáculo em prol de nosso hospital. A vocês, o nosso muito obrigado. Coube a mim a tarefa de apresentar aos senhores todo o caminho percorrido até o momento para a abertura dessa importante especialidade no HDP. Tudo iniciou no ano de 2010. O Hospital Divina Providência, com recursos próprios, construiu uma nova ala com três andares, sendo o terceiro pavimento destinado à instalação da UTI, uma área de aproximadamente 478 metros quadrados. Foram investidos mais de um milhão de reais. Ao longo destes anos, adequações foram necessárias, normas foram modificadas, e de tempo em tempo, novas adequações são exigidas. Mudanças como sistema de climatização, tamanho de quartos, janelas e sistemas de gases. Todas essas alterações, além de atrasarem o projeto, também acarretaram um aumento aproximado de 300 mil reais no valor final da obra, financiado integralmente pela nossa instituição, somando a isso o valor de 295 mil reais, repassados pelo governo do estado para a conclusão da estrutura física. Os equipamentos que lá se encontram, foram todos adquiridos no valor aproximado de um milhão e duzentos reais, através de recursos financeiros do governo do estado do Rio Grande do Sul. Mais de 35 colaboradores da Casa de Saúde passaram por treinamentos e qualificação para o atendimento, bem como pré-contrato com equipe técnica e médica especializada. Atualmente, o hospital conta com a estrutura física da UTI concluída, como também equipamentos, materiais, recursos humanos, adequados conforme as legislações vigentes, tendo capacidade de 10 leitos de internação adulto. Salienta-se que a UTI é de suma importância e necessidade, pois irá atender uma população de aproximadamente 200 mil habitantes desta região do estado do Rio Grande do Sul. A área de abrangência do HDP é de toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul e alguns municípios do oeste de Santa Catarina. Atualmente, o hospital atende a grande maioria dos municípios que abrangem a 19ª Coordenadoria Regional de Saúde, buscando atender também a 15ª região, num total de 40 municípios. Neste espírito de fortalecer a área da saúde, é que o Hospital Divina Providência, juntamente com a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, criou o projeto HDP, que tem por objetivo a busca de parcerias com as prefeituras municipais da região, aproximadamente 22 municípios. Este projeto busca ações para ampliar e manter a qualidade dos serviços ofertados à nossa população, bem como a implantação de novos serviços juntos a estes municípios, destacando-se por oferecer bons serviços de saúde, médico, hospitalar e de diagnóstico. Algumas das ações já iniciadas é a abertura de uma conta específica no Banco Sicredi, onde a comunidade poderá realizar doações através de boletos a serem encartados nos jornais locais, além disso, também poderão ser realizados os depósitos voluntários. Aos poucos, estaremos divulgando outras ações que estão sendo pensadas para melhor atender a população, visando fortalecer a saúde regional. Assim, gostaria de agradecer a família Fagundes, que foram empossados embaixadores do HDP e da saúde de Frederico Westphalen, e que este apoio tão nobre contagia a todos para contribuir com o nosso HDP, gestores municipais, empresários, entidades, médicos, colaboradores, toda a comunidade para abraçar essa causa. Nossa missão é ser uma instituição de referência regional, reconhecida pela excelência na área de assistência médica hospitalar, oferecendo serviços de qualidade e eficiência, e é por isso que o ato de doar será o diferencial para todos nós. Para finalizar, muitas barreiras foram superadas e muitas ainda estão por vir. E hoje, precisamos de vida, dar vida às paredes vazias e equipamentos parados há mais de dois anos. precisamos de oxigênio, arda a esperança de salvar vidas. Falta pouco, muito pouco. A família HDP conta com vocês. Muito obrigada. Antes de encerrarmos o protocolo e passarmos para o show, não poderia deixar de agradecer, a gente sabe que as redes sociais levam o que está acontecendo aqui longe. aqueles empresários, como aconteceu no início do nosso trabalho, onde eu entreguei um bloquinho para ele e ele destacou todas as folhinhas e disse, pode levar o canhoto, Frank. Eu vou comprar para ajudar. Talvez não esteja aí. Se eu tiver, vou repassar mais alguém. Igual a ele, tenho certeza que teve tantos que fizeram a mesma coisa. Então, a gente agradece de coração a essa contribuição, a essa vontade de ajudar o nosso HDP. Eu gostaria de convidar, então, nesse momento, o professor Edson, para que chegue aqui, que vocês, além de levar esta homenagem, Neto, Bagri, Ernesto e Paulinho, vocês também vão levar uma camisa do clube do município, o União Frederiquense. Aplausos Aplausos